Fala minha gente, beleza pura, esse é o Street, eu sou coqueiro e a gente vai continuar a nossa aventura, eu queria agradecer muito a participação dos nossos inscritos, o nosso vilarejo está com um problema gravíssimo, a economia, um dos nossos inscritos até falou, dá uma olhada na economia, cuidado com ela, e é verdade, eu estava deixando correr um pouco, na verdade eu tomei algumas providências, tentei arrochar um pouco a economia, nós já melhoramos, estamos melhorando, nesse ano nós estamos tendo lucro, mas a situação é muito precária, se a gente for observar, por exemplo, as famílias que tem terra, eles tem produtos para vender, mas não estão vendendo porque a gente não tem dinheiro para comprar, A gente até consegue fazer comércio exterior com uma espécie de dívida, mas os cidadãos, os nossos habitantes, eles querem pagamento, então eles estão realmente sem dinheiro, olha a riqueza dessa família, Eles estão sem dinheiro, eles estão muito sem dinheiro, então a gente tem que resolver essa situação econômica, eu botei para a gente pegar charcoa, vou botar até mais aqui, vou botar 8 mil, a gente vai vender charcoa, A princípio, vamos vender nossos produtos, temos que vender roupas o máximo que a gente puder, aqui bota 300 também para começar, porque senão, a gente vai ficar em uma situação muito grave, muito grave mesmo, Vamos contratar mais uma, mais uma produtora de roupas, ok, Beautiful, eu tirei toda a mercadoria do armazém, na verdade, eu tirei toda a mercadoria, não sei para onde ela foi, ela deveria vir para cá, Eu deveria vir para cá, mas não veio, isso é bem estranho, o mercado está cheio, pelo menos, acho que eles estão levando para o mercado os produtos, Mas eu queria no nosso warehouse, né, eu queria na nossa warehouse, nós temos alguns produtos no mercado, está rolando, né, mas a gente tem que baixar essa dívida, Eles estão construindo mais uma casa, vamos botar a bola para frente, a gente tem que fabricar bastante charcoa, inclusive vamos botar aqui também para fabricar charcoa, Se a gente tiver estocada madeira, bem pouco, na verdade, a gente está precisando de mais funcionários para madeira, ok, como é que estão essas famílias? Elas estão bem pobres, a taxa de terra está caríssima para elas, eu empobreci muito as pessoas, vamos baixar a taxa de terra, eles não estão aguentando, Eles vão mudar, né, se continuar assim, a gente vai se mudar, Land Taxes, Land Taxes, 2, vou baixar para, Vou baixar para, 0,50, Não adianta a gente querer dinheiro de quem não tem dinheiro, Né, não adianta, Riqueza, 22, Eles estão, Eles estão bem, bem pobrinhos, Porque a gente está sem dinheiro, na prefeitura, Né, é só por isso, É só por isso, Cabas de beterraba, Carrote, O porquinho pode comer Carrote? Eu quero saber isso, É, eles estão tendo comida agora, Ok, Queria saber se ele come Carrotes, Não, Ah, come, come sim, come sim, come sim, Come quase tudo, né, Come quase tudo essas crianças, Uma maravilha, porco, Uma maravilha, Uma maravilha, Perfeito, Como é que está o estoque? Charcoal, Está subindo, A gente vai pegar, Vai pegar com o mercador, Ok, Nice, Eles não estocaram aqui os produtos, Só que eu estou ficando um pouco preocupado, Talvez tenha estocado no outro armazém, Não acho provável, Não, não é, Aqui a gente encomendou alguns carrinhos, Eles não apareceram, Né, Eles não, Não foram criados, Porque a gente não tem uma estrutura aqui, Nessa área, A gente vai precisar de carpinteiro, E, Tudo isso, Né, A gente vai precisar, Para a gente, Poder fazer, Outra, Uma outra economia ali, Do lado de lá, Na outra margem, Com ferro, Né, Na verdade é uma ilha, Aquele centro ali, Então vai ter que rolar o ferro, O charcoal, O charcoal a gente vai fazer agora, Daqui a pouquinho, Né, A gente precisaria de um outro carpinteiro lá, Mas o carpinteiro precisa de peças ao mesmo tempo, Né, E essas peças são fornecidas pelo, É, Smith, Smith, Quase que não saiu, Charcoal, O nail, Alguém está guardando ferro, Eu gostaria de saber, Se a gente está guardando ferro, Iron, Ok, Duzentos e quarenta e quatro, Tem pouco, Mas dá para rolar, A gente não precisa ficar comprando também muito, Iron tem quinhentos, É, Não tem muito, Bom, Mas a produção está tranquila, Quanto que está de emprego, Só por curiosidade, Está ótimo, Vamos botar a bola para frente, Então ficou um pouquinho preocupante, Agora a gente vai, Vai, Vai tentar produzir, Mercadorias para, Para comercializar, Né, Duzentos e setenta de madeira, Eu, Contratei mais um funcionário, Vou contratar mais um, Deixar uma vaga aberta, Para mais um, Aqui pelo menos, Eles tem um pouquinho de farinha, Salo, E cabaz, Legal, Né, Na verdade, Os estoques foram divididos, Eles não foram parar no nosso armazém, Eles foram divididos na cidade, Por vários lugares, Gostaria que eles pegassem, Esses produtos, Village House completa, Ok, Olha eles fazendo mel, Fantástico, Não é isso? Aqui eu coloquei para comprar mel, Dos cidadãos, Então ele já se preparou, Ele já se preparou, Uma parte do terreno dele, Ele vai produzir mel, Esse não é bobo, Agora, A gente tem que ter dinheiro, A gente vai ter que ter dinheiro, Para comercializar, Né, Com os nossos cidadãos mesmo, Dar um lucro no mercado, Na fazenda, A produção, Ainda não está na colheita, Estamos em junho, Ok, Velocidade máxima, Estamos tentando melhorar a economia, Né, Ó, Estamos tendo lucro ainda, Desde que a gente começou o episódio, Estava em 70, Agora já está em 90, O lucro, Agora parou um pouquinho, 89, Vamos deixar assim, Tá bom, Mais ou menos essa marcha, A gente não quer que, Os cidadãos fiquem também, Muito pobres, Agora eles começaram a acumular, Um trocadinho, Nem estes, Não começaram ainda não, Carpinteiro, E ela, Ela trabalha na, No Taylor, Fazendo roupas, Ok, Notionog ramp, Ah, Não tem bastante para produção, A gente está com uma dificuldade, Também com ramp, Mas, Eu acho que a gente vai ter flex agora, Desculpa, Eu bati no microfone, A gente vai ter flex, E a gente vai poder vender, Certo? Mas a economia preocupa, Preocupa bastante, Como é que está a nossa ilha? A gente já está para a fazenda? Tá bom, Tá bom, Fazenda sempre é bom, A fazenda é sempre bem vinda, Tem 10 mil de madeira aqui, Nossa, Essa menina, Ela não consegue carregar, A madeira, Ela mora lá do outro lado, Né? A gente poderia fazer um charcoal aqui, Produção, Charcoal, E o armazém vai guardar, Um pouco de charcoal também, Por enquanto não, Pausa, Chegou o nosso mercador, Antes a gente vai botar, A produção de charcoal, Charcoal pile, Aqui, Muito perto das casas, Para não poluir, Depois a gente pode destruir também, Não tem problema, Ok, Mercador, Importantíssimo, Importantíssimo, A gente quase não pode vender nada, Para ele, Mas a gente vai ter que vender alguma coisa, A gente vai ter que vender alguma coisa, Senhoras e senhores, Isso aí é fundamental, Sálo, A gente vai ter que vender um pouco, Vai doer o coração, Mas é a vida, Nós temos 500 estocado, Está muito barato também, Vou vender só 100, Só para não dizer que eu não vendi, Você vai ganhar 11, Que miséria, Que miséria, Que miséria, Ele quer ferraduras, A gente poderia fazer ferraduras, Para vender, Mas não vai ser o caso agora, Sunflower, A gente pode comercializar também, Mas é meio perigoso, Tem estocado 1200, Vamos vender 300 para ele também, A gente tem que aproveitar todas as oportunidades, Pensei que estivesse tudo muito tranquilo, Que a dívida poderia ir rolando, Mas não, Não é bem assim não, Não é bem assim não, Então a dívida preocupa muito, Nós estamos agora focados, Em tentar abater esse, Esse, Esse drama, Né, Drinking water, Vamos dar uma olhada na água, Aqui parece bom, Aqui, Aqui está perfeito, Aqui está perfeito, Estão não embebendo muita água, Não estão comendo, Não, Piadinha é boba, Mas, Puxa vida, Eles estão guardando os produtos, Estão comendo eles mesmos, Estão usando para o consumo interno, Da família, Fazenda, Ok, Agora vamos botar na velocidade mínima, Adicionar um campo, Vamos fazer um campo aqui, Não adianta ser monstruosamente grande, Ok, A forma está meio maluca, Mas está bom, Vamos ver quantos trabalhadores a gente pode conseguir, Nós estamos na época de plantio, Nós estamos na época de plantio, Eu não vou contratar ninguém aqui, Não vou contratar ninguém aqui, Não vou contratar ninguém agora, Ok, Não vamos contratar ninguém, Um porco morreu de fome, Puxa vida, Mais uma pessoa trabalhar aqui, Por favor, Meu Deus, Outro porco morreu de fome, Estamos sem produtos, Espera aí, O mercador ainda está aqui, A gente vai ter que comprar, A gente vai ter que comprar, A gente vai ter que comprar alguma coisa, Ele só tem trigo, Ele só tem trigo, O que a gente poderia dar para o porco, Mil, Vamos comprar mil, Vamos gastar cem, É a vida, É aí que vai a dívida, É aí que vai a dívida, Então vou botar aqui para o porco, Pelo menos, Trezentos de trigo, É, Trezentos de trigo, Eles tem trigo escuro agora, Vai salvar a vida, Compramos trigo, Foi boa coisa? Não, Não, Não foi, Mas, É a vida, Estamos fazendo uma, Construindo uma fazenda, Mas é um estábulo na verdade, Segundo estábulo, Estão partindo para a colheita agora, Segundo estábulo, Ótimo, Ótimo, No livestock, Vamos fazer uma transferência, Temos um boi aqui, Boi, Drag and drop to another call shed, To relocate, Tragar, Olha que coisinha linda, Adorei, Adorei, Então ele foi para lá, Já foi embora, Então vamos levar algumas vaquinhas para lá também, Vaquinha de um ano, Eles tem que ter comida, Eles tem que ter comida, Duas mulheres aqui, Por favor, Já foi, Peguem comida para, Bebida para as vaquinhas, Se não o bicho vai pegar, Ok, Transferimos duas, Vamos ver se elas conseguem pegar a comida e a bebida, Já estão trazendo, No problem, No panic, No panic, Vai melhorar nossa produção de leite, Assim eu acredito, Aqui temos várias vaquitas, Vaca de dois anos, Um mês, Cinco meses, Cinco anos, Essa de cinco anos, Bom, Deixa assim, É banho pequeno ali, Podia passar uma para lá, De dois anos, Vai, Pronto, Já trouxeram a comida, Já trouxeram a comida? Ok, Vaca é bom, Que não tem esse problema, Né? A gente ainda não vai comer, É, Carne de boi, Mas daqui a pouco, A gente não, Né? Os nossos habitantes, A gente, A gente, A gente, A gente, A gente, A gente, Até batido o microfone, Dele uma gargalhada, 697, A dívida acabou crescendo, Tivemos um pequeno prejuízo, Mas foi meio que pensando, Na segurança alimentar, Né? Foi meio que pensando, Na segurança alimentar, A gente pode recuperar o prejuízo, Não tem galho não, Foi um prejuízo de 100, Ok? E dá para, Dá para a gente recuperar, Com facilidade, A hora que a gente conseguir, Vender o charcoa, Por exemplo, A gente vai se dar bem, Nós temos 8 mil, De charcoa, Aqui tem 4 mil, Guardado, Ótimo, Vai ser para produção, Aqui a gente já começou, Uma produção também, Está queimando, Burning is completed, Completou o burning, Então, Guarda charcoa, Ótimo, A gente já vai poder, Ter uma produção de ferro, Na verdade, Um smith, Aqui, Né? Smith, Talvez, Está faltando stone, Não achei stone, Em nenhum lugar, Mas aqui tem stone, Stone, Waiting, Será que eles podem, Guardar agora? Gostaria de guardar stone, Em algum lugar, Não temos mais armazéns, Aqui, Não, Infelizmente, 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 Os porquinhos, Pegaram o trigo deles, Estão com trigo, Né? A gente está tendo trigo para farinha também, Tá bom, Isso aí está de boa, Como é que está, Nossos estoques, Nós temos bastante carne de porco, Temos 650 de sal, Isso é muito bom, 1.100, Ok, 1.200 de peixe, A gente tem que começar a pensar em vender peixe também, Fiche também está aqui, Ok, Vamos aumentar a quantidade, 500 no mínimo, Porque a gente vai querer melhorar a situação da dívida, A camisa aumentou um pouquinho o estoque, A gente está conseguindo aumentar um pouquinho o estoque na área de comércio, A gente vai vender essas camisas, A camisa que vai nos dar um lucro melhor, Né? Muito melhor, Aqui está rolando uma produção de ovos, Elas têm comida para um ano, Rolando produção de ovos, Chicken eggs, Ele não consegue acumular, Mas salo está rolando, As famílias estão comendo salo, Essa não, Essa não, Essa tem um estoque bem pequeno, Essa tem um pouquinho, Essa tem um pouquinho, Essas famílias estão comendo salo que elas produzem, Praticamente, Saltworks completo, Agora a gente vai poder fazer peixe seco, Produção de sal, Mil, Aqui, A gente poderia guardar sal no futuro, Vamos botar um trabalhador aqui, Estamos com um certo desemprego, Não tem trabalhadores, Está contratando, Poderia fazer casa por aqui também, Estão fazendo estábulo agora, Será que essas famílias estão muito pobres? Vou botar uma casa por aqui, Botei meio, Meio torta, Mas é a vida, Dá uma olhada no nosso granário, Não está muito fantástico não, Salvando a farinha, E o porco, Pelo menos agora eles têm comida, Tem batata também, Que já rolou uma colheita, Né, As vaquinhas foram para os estábulos, Isso é ótimo, Agora a gente vai ter cavalos, Agora não né, A gente vai ter que comprar eles primeiro, Por enquanto, Está um pouquinho complicado comprar cavalo né, Essa dama está trabalhando com uma certa dificuldade, Ela não está conseguindo, Pegar os estoques, 680, A mensageiro chegou agora, Puxa vida, Ele tinha que pegar um pouco de charcoal, Não rola, Farinha, A gente tem para vender, Vamos vender um pouco de farinha também, É arriscado, Mas a gente não tem escolha, Principalmente que eu comprei muito trigo da outra vez, Vendemos farinha e batata, Não dá para vender, Salo, A gente vai vender um pouquinho também, Temos 650, Vamos vender 100, Só ganha 10, É muito triste, Opa, Duzentos e sessenta, Duzentos e sessenta, Duzentos e sessenta, Duzentos e sessenta, Aqui a gente ganha sessenta e cinco, Nice, Ele vem de cavalo, Vamos comprar um carvalinho, Um carvalinho, Vamos comprar, Um macho, Sessenta, É caro para caramba, É caro para caramba, E uma fêmea, 120, A gente não está em condição de fazer isso, Ah, Mas a gente construiu o estábulo, Fazer o que? Fizemos um comércio, Foi fantástico, Mais ou menos, Mais, 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 Pelo menos a gente vai ter mais, Mais uma, Mais uma carne, Carne de cavalo, E o cavalo é bom que ele come, Isso aqui, Olha aí, Fantástico, Né? Fantástico, Isso não interfere, Na nossa, Na nossa economia, Praticamente, Interfere porque a gente gastou dinheiro para comprar os dois primeiros, Né? Mas, A gente vai ter bastante, Bem mais lucro no futuro, Pelo menos a gente está conseguindo vender alguns alimentos, E a dívida está ali, A gente está conseguindo fazer um comércio, Tá aí minha gente, Vou ficar por aqui, Tá complexo, 700, Aumentou um pouquinho, Aumentou um pouquinho, Nós compramos cavalos, Foi caro a compra dos cavalos, Né? Bem caro, Eles estão se desfazendo dos estoques, Nós não conseguimos vender ainda o charcot, Nem o peixe, Agora a gente vai começar a produzir dried fish, Produz apenas peixe seco, Construir uma casa, Village house, Ok, Fish, Aqui ele bota dried fish? Não, Dried fish, Exagerei aqui, De repente não é isso, Ok, Nice, Nova família se instalou, Perfeito, Sejam bem vindos, Estão com grana? Sete reais, Sete dólares, Estão com sete moedinhas de ouro, Estou de ouro já nas sete moedinhas de ouro deles, Olha só, Não, Estou brincando, Nada a ver, A gente vai conseguir, Dinheiro é com o comércio exterior, Vai vendendo os nossos produtos, Assim a gente vai conseguir trazer dinheiro para dentro do nosso vilarejo, Essa é a intenção, Não é pegar dos pequenininhos, Não é essa a intenção, Vamos ver como é que está a riqueza, Olha, Eles não conseguem acumular, Mensageiro, Maravilha, Maravilha, Trigo, Shoes, Charcot, Ele pode comprar oito mil, Ou pagamos a dívida, Pagamos a dívida, Senhoras e senhores, Eu ia terminar o hospital, O hospital aí, Eu ia terminar o episódio, E nós pagamos a dívida, Está de brincadeira, Está de brincadeira, Será que vai rolar isso? Vamos aguardar um pouquinho, Está rolando a neve, Eles conseguiram catar tudo, Ah, Nós temos Linsid, Linsid, Eu acho que Linsid, Enrola até para comer, Vamos ter que fazer mais um mercado por aqui, Não temos lugar para guardar a Linsid, Vamos ver se tem algum produto, Que a gente não queira guardar, São Floral Oil, Isso aqui não temos ainda, Não guarda aqui, Guarda no outro, Guarda no outro estoque, Nessa warehouse, Seria bom fazer uma warehouse, Por aqui também, Nós temos espaço, Temos vários warehouses, Eu gosto de, Pelo menos, Organizar um pouco, Os estoques, Vai dar para a gente guardar, Outros produtos também, Perto da fazenda, Sempre é bom, Tá aí minha gente, Vou ficar por aqui, Vamos ver, Se a gente vai vender, Esse charco, Vamos ver, Se a gente vai vender, Toda essa quantidade, Seria realmente fantástico, Seria realmente fantástico, A gente vai pagar a dívida, Praticamente, Queria aguardar, Essa situação, Ver o mercador chegando ali, Eu nem peguei mais nada, Nem peguei mais nada, A gente pode até vender, Outra coisa também, Dossidade 1, Roupa, Tem 110, Já vende logo, Já vende logo, Para ele, Ótimo, Tá de boa, Chicken eggs, Não temos nem estocado, Perfeito, Podemos de repente, Dizer que a gente vai pagar, Essa dívida, Senhoras e senhores, Vendemos um pouquinho de roupa, Mais 8 mil, De charco, Esse 8 mil aqui, Tá reservado para ele, Por acaso, Era o que ele, Que poderia comercializar, Comercializar com a gente, Como é que tá o cemitério, Tá quase todo lotado, Já temos alguns, Alguns habitantes, No cemitério, Né, Mas tá aí minha gente, Tá aí, Tá rolando a esperança, Ó, Ele chegou, É ele, É ele, É ele, Cadê os funcionários, Dessa birosca, Hein, Tem até manager aqui, Isso, Enche o carrinho dele, Isso, Garoto, Tá pagando, Tá pagando, Ele vai trazer em várias, Em vários carrinhos, Tá chegando mais um, Ó, Mais um, Funcionário enche o carrinho, Acho que agora é o charco, Maravilha, Hein, Mais, 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 Quinhentos, Já melhorou, Já melhorou, Tá melhorando, Vai baixando, Vai baixando, Né, Levou mil, Só, Vai ficar um carrinho, E outro, Enchendo, É, Charcou, Chegou outro, Botar mais um funcionário aqui, O bicho tá pegando, O bicho tá pegando aqui, Vamos pagar a dívida, Senhoras e senhores, Ao vivo, Vou cortar, Vai ser essa alegria, Para o próximo episódio, No próximo episódio, A gente vai ver a dívida resolvida, Não é isso? Vou ficar por aqui, Estou guardando as dicas e conselhos dos senhores, Um beijo, Um abraço, Até a próxima, Fui!